Olha, pra ter troca de tiros, nem é preciso ter armas. Olha essa história, basta ter, gente, uma baladeira e algumas pedras. É isso mesmo, essa situação aconteceu lá em Piripiri. Quem conta pra gente os detalhes é o Vitor Candeira, que vem aqui pro Telão do Balanço Geral amanhã. Ô, Vitor, que história é essa, hein? É tiro de baladeira? Ô, Três, a gente espera trazer com notícias quentes também, mas não deixa de ser uma notícia, de fato, bastante inusitada, que aconteceu nessa quinta-feira, né? Foi registrado na delegacia esse desentendimento entre esses dois vizinhos, que, inclusive, os nomes deles foram preservados também, e o endereço da rua, né? Pra se tratar de uma briga de vizinhos, então não houve essa necessidade. Mas aí acabou em tiros de baladeira, tiroteiros de baladeira. Foi a seguinte, a dinâmica foi muito simples, né? A informação que foi nos repassado, da TV Antena 10, foi de que um desses vizinhos, no mesmo horário, um soltou o seu cachorro, né? Animal tem disso, não tem local pra fazer suas necessidades. E aí foi numa situação como essa, que esse animal foi até a casa desse vizinho, e ali fez suas necessidades. Ao fazer as suas necessidades, o outro vizinho começou a tanger o animal, e o dono do animal não gostou. E aí começou um bate-boca, e nesse bate-boca, ambos pegaram a baladeira, e ficaram ali trocando tiros de baladeira. Você acredita nisso, três? Olha que caso inusitado como esse. E não ficou sol por aí, não, tá? Desses tiroteiros de baladeira, um deles foi vítima de duas pedradas na cabeça, pra você pensar que é brincadeira, viu? E aí, desde que foi atingido, não gostando da situação, foi atrás de outra pedra na rua maior, pra tentar jogar no seu vizinho. Aí foi quando o caso foi parar na delegacia, no complexo de delegacias, aqui do município de Ipiripiri. Felizmente, saiu tudo bem, o delegado sentou com ambas os vizinhos ali, e saiu tudo bem. Agora a gente não sabe depois que saiu da delegacia, né? Mas é isso, os nomes das pessoas foram preservados, mas essa troca de tiro de baladeira, numa situação dessa aí, se você não tiver cuidado, mata, né? Pedra também, ele não deixa de ser uma arma também, apesar de ser um objeto utilizado, geralmente em regiões rurais, algumas pessoas também utilizam também na cidade pra caçar, né? Só que as pessoas gostam muito de caçar pássaros, apesar de ser errado também, essa prática, mas foi uma situação inusitada, viu, Treice? Eu volto pra você aí. É verdade, viu, Vitor? Eu realmente fiquei, gente, que história é essa, Vitor Candeira? Mas quando você observa, existe um risco muito grande nessa atitude, e realmente alguém poderia ter saído ferido e de forma grave. Se isso pega no olho, se isso pega numa região aí da cabeça que causa um ferimento mais grave, aí a situação ia mudar de rumo, viu, Vitor? Apura daí, qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. É, gente, tiro de baladeira, mas a novidade aqui dentro do Balanço Geral Manhã, eu, pelo menos, enquanto estou aqui, ainda não tinha visto, né? Então, vamos lá.